Olá pessoal, meu nome é Jackson Rosso, sou natural de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Estou aqui no Céu Nossa Senhora da Conceição, fazendo um curso de automagia, onde eu pude provar na prática a automagia. Todas aquelas teorias, aqueles conhecimentos que vem lá fora, aqui é o lugar. Se você quer mesmo realmente comprovar, é só vir aqui. Com o Céu Nossa Senhora da Conceição, aprendi muita coisa, aprendendo a amar para ser feliz. É assim que eu sou. Agradeço a Deus, Mestre Jesus Cristo, a Gideon dos Lakotas e a todos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado.